Um homem de 38 anos foi preso por descumprir uma medida protetiva pedida pela própria mãe. Acompanhe no caso de polícia. Nesta quarta-feira, a delegacia da mulher de Guarapari prendeu um homem em Mucçaba que estava descumprindo uma medida protetiva pedida pela própria mãe. De acordo com a delegada, a vítima disse que no dia anterior havia sido comunicada que essa medida protetiva realmente havia sido expedida e que o filho também tinha ciência disso. Mas ele, que mora no quintal da casa da mãe, permaneceu no local e estava descumprindo uma decisão judicial. De acordo com a polícia, no momento da prisão, o homem não ofereceu resistência, mas disse que estava ali para matar ou morrer. O homem de 38 anos foi preso pelo descumprimento da medida judicial e também por ameaça.